Agentes turcos mataram nesta quarta-feira uma mulher que tentou atacar a sede da polícia em Istambul. Numa declaração escrita, o governador Basip Sahin afirmou que duas pessoas abriram fogo contra o prédio que abriga a direção policial da cidade no distrito de Fatih. Segundo o comunicado, a mulher, classificada como terrorista, carregava uma bomba e uma arma. O ataque veio no dia seguinte à tomada de um promotor como refém num tribunal de Istambul. O magistrado, que ficou mais de seis horas sob a mira de dois militantes de um grupo de extrema esquerda, foi baleado e morreu. Os radicais também foram mortos. Na manhã desta quarta-feira, a polícia lançou uma operação que terminou com a prisão de 22 estudantes suspeitos de vínculo com o Partido Frente Revolucionária de Libertação do Povo, que reivindicou a ação. Considerado um movimento terrorista por Ankara, o grupo realizou desde os anos 90 uma série de atentados, principalmente contra as autoridades.